Você já pensou em comer uma maionese saudável e sem gorduras? Nós fomos até o Centro de Treinamento de Agricultores da Emater em Montenegro para aprender a fazer um creme vegetal que pode substituir a maionese nas refeições. A maionese vai bem no lanche, no sanduíche, na salada, enfim, em vários tipos de pratos. Mas nem todo mundo pode comer, seja por restrição alimentar ou até mesmo por dieta. E essa receita que a gente vai aprender hoje é uma alternativa, né Mônica? Isso mesmo, a batata cará é muito nutritiva, bem fácil de usar também e ela tem vitaminas do complexo B e ela ajuda a produzir progesterona que contribui muito no controle da menopausa, né? Então ajuda bastante as mulheres. Quais são os outros ingredientes? Suco de meio limão, um quarto de xícara de azeite de oliva, um dente de alho, sal a gosto, água e salsa. E além de ser mais saudável, né, do que a maionese, é fácil de fazer em casa, ela dura mais na geladeira também e não tem aquele problema de ter a salmonela, né, aquele risco. Anote os ingredientes para fazer a maionese vegetal. Esta aqui é a batata cará inteira, então, o primeiro passo é lavar bem e cozinhar na panela de pressão. Aí depois é só descascar, fica bem fácil de descascar. Coloque a batata cará no liquidificador e adicione os demais ingredientes. Suco de meio limão, azeite de oliva, dente de alho, sal a gosto. Água eu vou começar a colocar aos poucos. Vou botar uma meia xícara e começar a bater. O importante é ficar nessa consistência de creme, né, de maionese. Então, a água vai adicionando aos poucos, se precisar de um pouquinho mais, até ficar nessa consistência. Já pode misturar direto na salada de batata, que é bem comum aqui no sul, né, ou colocar, assim, um pires com temperinho e servir junto, né, o pessoal pode se servir na salada. Bom, vamos ver como é que ficou, então, Mônica. Vamos provar com a bolachinha. Uhum. Ficou boa, né? Muito boa. Minha salada de maionese do churrasco de domingo, sem culpa. Sem culpa. É muito mais saudável. Com certeza. Está aí, então, uma ótima alternativa para substituir a maionese, Helen. É verdade, Marco, e fica muito bom, viu? E com a batata cará e o azeite, além de muito saborosa, fica também muito saudável. Lembrando que as nossas receitas e as reportagens estão no site www.emater.che.br e também no endereço youtube.com.ematerrs Você também pode assistir o programa através do endereço tv.emater.che.br M H I C I O Ch E M H I O R